O terceiro segredo de Medjugorje foi revelado? Um sonho predito. A Terra nunca viu nada parecido. Aparecerá de repente, como do nada, ou diretamente do céu. Aparecerá na Terra. Poderá ser visto e fotografado, mas não poderá ser tocado. Hoje, atualmente, já existe uma câmera apontada para o Monte Pudbord, que é justamente o local onde aparecerá o terceiro segredo, que é o sinal permanente e destrutível. Segundo os videntes de Medjugorje, um dia o sinal permanente aparecerá no local da primeira aparição, que é o Monte Pudbord. Será belíssimo e indestrutível. O sinal será a causa de muitas conversões. Segundo a vidente Maria Pavlovich, quando o sinal aparecerá, acontecerão muitas curas. Primeiro, este sinal fará mais pessoas acreditarem. A vidente diz, abre aspas, Naturalmente, será claro para todos que não é algo construído ou montado. Ninguém poderá dizer que foi levado e colocado naquele local particular por alguém de Medjugorje. Fecha aspas, diz Maria Pavlovich. E sobre o sinal, Nossa Senhora deu uma dica, uma indicação. No dia 28 de outubro de 1981, quatro meses depois do início das aparições, as pessoas viram um fogo misterioso que queimou por 15 minutos na colina das aparições. Os bombeiros e a polícia foram chamados naquele local. Quando chegaram lá, não encontraram fogo. Na mesma noite, naquele dia, os videntes perguntaram sobre fogo para Nossa Senhora. E Nossa Senhora explicou o que aconteceu. Na mensagem do dia 28 de outubro de 1981, Nossa Senhora disse, abre aspas, O fogo visto pelos fiéis era de caráter sobrenatural. É um dos sinais, um prenúncio do grande sinal. Fecha aspas, disse Nossa Senhora. A vidente Viscano dá mais indicações sobre este sinal. Em uma entrevista no ano de 1983 para o padre Janko Bubalo, que é bem conhecido aqui no canal por todos nós, ela deu uma resposta espontânea sobre a natureza deste sinal. O padre Janko Bubalo pergunta, Diga-me onde a virgem dará aquele sinal? A vidente Viscano diz, na colina das aparições, que é no monte Pudbort, no local das primeiras aparições. O padre pergunta, o sinal será no céu ou sobre a terra? A vidente diz, sobre a terra. O padre Janko pergunta, aparecerá instantaneamente ou será visível gradualmente? A vidente diz, espontaneamente. Em entrevista à Rádio Maria, em janeiro de 2008, a vidente Viscano falou sobre o sinal permanente. Ela disse o seguinte, abre aspas, O terceiro segredo diz respeito ao sinal que Nossa Senhora deixará aqui sobre a colina das aparições. Este sinal permanecerá para sempre. Será dado sobretudo para aquelas pessoas que ainda estão longe de Deus. Nossa Senhora deseja dar a estas pessoas, que irão ver o sinal, uma possibilidade de acreditar em Deus. Fecha aspas. Também, a vidente Miriana, em uma entrevista no ano de 1983, ela disse o seguinte, abre aspas, Perceberemos o local do sinal como um lugar onde se pode converter-se. As pessoas irão até a montanha rezar e serão perdoadas. Fecha aspas. Também, o vidente Iacovicolo, ele falou um pouco sobre o sinal. Ele disse, abre aspas, Quando surgir o sinal permanente, as pessoas virão aqui do mundo inteiro, em número ainda maior, muitos outros acreditarão. Fecha aspas. Diz o vidente Iacovicolo. É muito interessante este sinal, né? Que Nossa Senhora prometeu aos videntes, para comprovar as aparições de Medjugorje. É este sinal, meus irmãos e irmãs, que vai dar autenticidade às aparições. É um sinal indestrutivo, vai aparecer de forma espontânea, instantânea e espontânea sim. Do nada, vai aparecer do nada e vai ficar para sempre no Monte Pudibor de lá em Medjugorje. Então, relembrando um pouco sobre estes segredos. Estamos agora em um momento bem especial da nossa história. O mundo hoje parece que está em chamas por causa do quê? Do pecado. O mercado de ações em queda. O ISIS, Ucrânia, Síria, Rússia, Coreia do Norte. São alguns exemplos de um mundo enlouquecido. Estamos testemunhando uma convulsão sem precedentes. Um drama real que todos nós vivemos hoje no dia atual. Alguns especialistas dizem que... O problema que se queixam da mídia principal é o dos Estados Unidos. Diz o especialista Greenback. Eles zombam da religião e das pessoas de fé. E tão assumidamente que agora ele diz que os Estados Unidos estão acabados. Nossa Senhora diz em 2 de maio em uma mensagem urgente para o mundo. Abre aspas. Recolham as cruzes quebradas e sejam apóstolos da revelação. Fecha aspas. Essa foi uma mensagem bem importante. Um trecho da mensagem de Nossa Senhora. Nos primeiros dias das aparições de Medjugorje. Nossa Senhora revelou aos seus videntes 10 segredos. Esses segredos contêm informações sobre o futuro do mundo. Esses 10 segredos é hoje e será dito para todos nós. Que afetará a igreja num todo e também ao mundo e às pessoas. De forma ameaçadora. Os segredos são castigos para o mundo. Porque Deus quer que as pessoas se convertam. Mas mesmo Nossa Senhora deixando todos os sinais com o terceiro segredo de Medjugorje no múltiplo de Borde. Nossa Senhora já disse que ela espera que todos se convertam. Mas infelizmente nem todos irão se converter. Por isso que Nossa Senhora sempre enfata em suas mensagens. Será tarde demais para a conversão de muitos. No dia 25 de agosto de 1991. A Rainha da Paz disse uma mensagem para o mundo. Abre aspas. Eu convido você a renunciar por 9 dias. Para que com a sua ajuda tudo o que eu queria realizar através dos segredos que comecei em Fátima possam ser cumpridos. Fecha aspas. Estes segredos estão ligados ao caráter de Medjugorje e Fátima. Porque é uma ligação. Nossa Senhora várias vezes ela disse que. Aliás, uma vez ela disse numa mensagem. O que comecei em Fátima terminarei em Medjugorje. E Medjugorje é de fato o cumprimento e a finalização de Fátima. Segundo o que Nossa Senhora falou. O que devemos entender dessa relação. Em primeiro lugar. Se formos analisar a construção de Fátima. Vemos que o tema principal de Nossa Senhora da aparição de Fátima. É a Rússia. A conversão da Rússia. Porque Nossa Senhora de Fátima disse o que? Que a Rússia virá para glorificar a Deus. O Ocidente fez progressos mais sem Deus. Em uma mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje. E em Fátima. Nossa Senhora disse que a Rússia iria espalhar seus erros pelo mundo. A maioria desses. De tudo de ruim. Meus irmãos e irmãs. Que acontece no mundo atual. Entre aspas. Também não vou colocar a culpa toda na Rússia. Mas a Rússia tem uma grande porcentagem de culpa. Sobre os pecados da humanidade. Em uma mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Se aplica a Rússia. O Bispo de Inica. Aliado próximo de São João Paulo II. E Madre Teresa de Calcutá. Foi informado por Irmã Lúcia. A vidente de Fátima. Que a Santíssima Mãe falou da Rússia. Pelo menos 22 vezes. Veja só. O número de vezes que Nossa Senhora falou da Rússia. Vinte e duas vezes. Então o Bispo de Inica. Ele disse o seguinte. Que ele era uma pessoa bem aliada e próximo do Papa São João Paulo II. E da Madre Teresa de Calcutá. Abre aspas. Um dia ao retornar de Fátima. Onde eu tinha encontrado a irmã Lúcia. Contei a Madre Teresa. O que esta famosa vidente. A irmã Lúcia tinha me dito. Parei em um detalhe que me tinha atingido. Ou seja. Que a virgem de Fátima. Em várias aparições. As oficiais. Em 1917. E as privadas. A irmã Lúcia. Nos anos em que se seguiram. Tinham se manifestado interesse na Rússia. Por 22 vezes. Essa insistência. Nossa Senhora falou da Rússia. 22 vezes. Diz o Bispo. A Madre Teresa. E ainda ele diz. É a prova de bondade. Extraordinária. Por parte da Santíssima Virgem Maria. Para com a população russa. Fecha aspas. Bom. Em relação a Medjugorje. A Rainha da Paz. De Medjugorje. Em 1981. Disse aos jovens videntes. Que o povo russo glorificará a Deus. Glorificará mais a Deus. Como falei acima. Esta é uma profecia extraordinária. Primeiro. Previu que a consagração da Rússia. Teria lugar. A consagração. Finalmente promulgada. Em 24 de março de 1984. Segundo. A profecia. Prediz que. A ascensão do cristianismo na Rússia. Que estava no momento de sua profecia. Sob o governo ateu. Um regime totalitário. A mensagem completa. Da Rainha da Paz. É. Abre aspas. A Rússia virá glorificar a Deus no máximo. O Ocidente tem feito progressos na civilização. Mas sem Deus. E age como se eles fossem seu próprio criador. Fecha aspas. Nossa Senhora está falando do Ocidente. A gente aqui. O continente americano. Né? Bom. O que se refere a esse terceiro segredo. Né? De Medjugorje. Né? O que quer dizer? Teve uma pessoa que teve um sonho predito. Né? Uma revelação sobre o que seria esse terceiro segredo que eu vou lhe contar agora aqui no vídeo. No livro da irmã Emanuel Maillet. Que se chama de Heidenschild. Ocidente. 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 Ele trabalhava em um pequeno pedaço de terra. Dormia no chão. Não tinha água nem luz. E bebia muita grapa. Ele era um homem muito querido por muitos na aldeia de Bijakovits. Sempre sorrindo e brincando. Ele morava ao pé do monte das aparições do Pudibot. Um dia, Marte começou a dizer. Abre aspas. Escute bem o que este senhor falou sobre o sinal. Abre aspas. Um dia haverá uma grande escadaria atrás da minha casa. Com tantos degraus quanto os dias do ano. Medjugorje será muito importante para as pessoas virão aqui. De todos os cantos do mundo. Eles virão para rezar. A igreja não será tão pequena como é agora. Mas muito maior e cheia de pessoas. Não pode contar todos aqueles que virão. Quando a igreja da minha infância for destruída morrerei naquele dia. Disse o mate cego. Haverá muitas estradas. Muitos edifícios. Muito maiores do que nossas casinhas que temos agora. Alguns edifícios serão imensos. Nesse ponto da história. Mate cego fica triste e diz. Nosso povo venderá suas terras para estrangeiros que as construirão. Na minha montanha haverá tantas pessoas que você não conseguirá dormir a noite. Disse o senhor. Nesse momento os amigos de Mate riram e perguntaram se ele havia bebido demais. Mas Mate continuava. Não percam as tradições. Orem a Deus por todos e por vocês. Vai ter um anascente aqui. Um anascente que vai dar muita água. Tanta água. Que vai ter um lago aqui. E aqui vai ter barcos. E vocês vão ter que amarrá-los em uma grande pedra. Dito isso. Longe de vários videntes, profetas, sonhadores místicos do lar. Queremos contar este sonho feito por uma pessoa séria. Muito saudável. Sem nenhum tipo de problema místico. Sem saber de nada do que escrevemos acima disso. Sabe, eu tive um sonho. Sonhei com um sinal visível. De que todos estarão na montanha Pudibot. Quando os segredos chegarem. Diz Mate cego. Que interessante, né meus irmãos. Então este senhor, ele fez essa revelação. Ele, segundo o sonho dele. Gente, eu estou falando de um sonho. Não estou afirmando nada. Isso foi uma revelação através de um sonho. Uma profecia que ele fez há muito tempo atrás. Há quase 100 anos atrás. Mais ou menos isso. E ele fez essa profecia. Ele era morador lá da Bijakovic. E ele disse que atrás da casa dele ia surgir tudo aquilo. Uma escadaria que seria tantos degraus. Que não poderia nem contar os dias do ano. Então assim. Uma profecia que ele disse que vai ter uma cachoeira. Onde vai jorrar muita água. E vai ter muitos barcos. Veja o que ele disse. Será que realmente o sinal. O terceiro sinal de Medjugorje vai ser isso. Porque ele vai aparecer de repente. Vai ser algo indestrutível. Permanente. Visível a todos. E vai aparecer assim. De repente. Quem estiver lá no Monte Pudiborde naquela hora. Vai ficar surpreso. Porque vai aparecer de repente. Nossa Senhora prometeu este sinal. O que é que você acha. Será que vai ser este sinal mesmo. Que este senhor Mate. Mate cego. Ele profetizou. Há anos e anos atrás. Será. Deixe seu comentário. Aqui no canal. Debaixo deste vídeo. Quero saber sua opinião. O que é que você acha que seria. O sinal no Monte Pudiborde. Compartilhe também. Para que outras pessoas saibam. Desta profecia. Deste senhor Mate cego. E também conhecer um pouco. Sobre este terceiro sinal. Que Nossa Senhora vai confirmar. As aparições de Medjugorje. Como autênticas. Através. Desta. Deste milagre. Porque vai ser um verdadeiro milagre. Deste sinal. Indestrutível. Nenhuma mão humana. Ninguém na face desta terra. Será capaz de destruir. Este sinal. Isso disse Nossa Senhora. Aos videntes lá de Medjugorje. Espero que todos tenham gostado. Desse vídeo. Que eu fiz com muito carinho. Para todos vocês. Tá bom meus irmãos. Compartilhe. Divulgue. Curtam. Se vocês ainda não são membros. Aqui do canal. Pelo menos assista. O anúncio. Para ajudar aqui. Nesse trabalho de evangelização. Tá bom. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Rainha da Paz. Te proteja. Proteja a sua casa. A sua família. Compartilhe. Deixe seu comentário. Eu quero ler aqui. Qual é o sinal. Que você acha. Que vai ser. Num monte por de bordo. Lá em Medjugorje. Bom. Eu tenho várias ideias aqui. Vamos fazer essa pequena discussão. Deixe aqui seu comentário. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se inscreva no canal. Convide mais pessoas. Curta. Compartilhe. Comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.